A produção de grãos deve chegar a 233,3 milhões de toneladas na safra 2018-2019. O volume representa 2,5%, ou 5,6 milhões de toneladas a mais que a safra anterior. É a segunda maior registrada na série histórica do país. Segundo o sexto levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o bom desempenho é impulsionado pela melhora da produção do milho na segunda safra do grão e do algodão. Isso é suficiente para atender o nosso consumo interno com bastante tranquilidade e cumprir os compromissos de exportação sem problemas. Portanto, é uma safra boa, uma safra que vai render o Brasil na questão econômica uma ajuda muito boa. A expectativa é que a produção na segunda colheita do milho chegue a quase 67 milhões de toneladas, volume 23,6% superior ao registrado na safra passada. O estudo aponta ainda que o algodão também teve destaque positivo, chegando a uma produção de até 2,6 milhões de toneladas da pluma, um incremento que chega a 28,4%. A área plantada chegou a 1,6 milhão de hectares. O algodão, sem dúvida, com esse aumento expressivo de 33%, então realmente atingimos uma área recorde também no Brasil. Foi realmente uma cultura muito beneficiada pelas cotações do mercado internacional. E aí Obrigado.